Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério. Bom, a remoção parece que realmente vai pra frente. Remoção dos agentes de organização escolar. Agora são quase três da manhã. Desculpe pelos barulhos externos, muita gente festejando ainda, mas vamos dar prosseguimento aqui. E a remoção realmente, até achei que poderia não acontecer. Poxa, será mesmo que vai sair a classificação? Pois muito bem, saiu. Saiu hoje a classificação no diário oficial dos inscritos da remoção aí para os cargos de quadro de apoio escolar. O que eu vou fazer neste vídeo aqui? Vou acessar junto com você o diário oficial, te mostrar ali mais ou menos onde é que está e também te auxiliar na questão de você conseguir encontrar a sua pontuação mais fácil. Vamos então, primeiramente, ao diário oficial. Aí o diário oficial, eu até achei que poderia ter suplementos, mas não teve suplementos. Está no executivo 1 mesmo, você clica aí, executivo 1. Deixa eu dar diminuindo na tela aqui. Você vai aqui, o nome da sessão vai estar em educação. Cadê? Educação. Aí tem o gabinete do secretário e esse outro aqui, ó. Não, esse terceiro. Coordenadoria da gestão de recursos humanos. Clicou em cima. Ou a página 19. E aí, está aqui na página 19, no finalzinho aqui. Vai falar... Agora eu estou criando para... Vou mostrar uma coisa aqui. Vai falar... Vai falar... Que será a classificação? Olha, da classificação geral. Eu estou aqui com essa. Fala lá. Concurso de remoção do quadro de apoio escolar do RU20. Classificação geral e reconsideração de inscrição. A pessoa pode fazer a reconsideração, querer não se remover mais, sair da remoção. A pessoa tem essa opção aí. Aqui fala sobre algumas informações de importância. Depois você dá uma lida. A partir da página 20, que começa, de fato, aparecer as classificações. Primeiro, por união de cônjuges. Aí o negócio aqui é bem diferente. Aparece o nome da pessoa. Não sei se aparece o nome do marido. Eu acho que não. Mas aqui é a união de parceiros. Aí, embaixo, vem a classificação dos agentes de organização escolar. Em ordem decrescente. Ou seja, quem tem mais ponto aparece na frente. E vai ir muito a tela. Porque são mais de 4 mil aprovados. Aprovados não. Inscritos. Aprovados. Eu estou achando que é concurso. Inscritos. E é um pouco complicado você achar. Porque se você tem poucos pontos. Você vai estar lá para o final. Lá para a página 50. Ou 51. Agora, se você tem bastante ponto. Está pelo meio aqui. Qual a solução, Rogério? Qual a solução? Como que a gente vai encontrar a nossa classificação? Já que está por pontuação. E está todo mundo junto aí. Com todas as diretores de ensino. É o seguinte. Você vai na volta. Na página inicial. Aqui, busca por palavra-chave. Você fala, pessoal. Coloca entre aspas. E coloca o seu nome completo. Viu só? Coloquei aspas. Coloquei o meu nome completo. Dá um buscar. Você vai por data. Filta por data, né? Aí, a data mais recente. É. Onde tem a sua classificação. Clicou em cima. Aí, vai direto para a página. Da sua classificação. Estou em 4 mil e pouco aqui. 4 mil e oitenta e oito. Aí, quase lá para o final. 4 mil e oitenta e oito. São 4 mil... Agora, vou para a página. E o que me chamou muito a atenção. Foi que muita gente com pontuação alta. Eu achei assim. Poxa, vai ter um monte de gente com pontuação bem baixinha. Tipo, 3, 4. Que é o pessoal que entrou em 2019. Mas, não foi o que aconteceu, não. Eu acho que muitas pessoas de 2019 devem ter exonerado do cargo. Ou não quiseram fazer inscrição na remoção. Ou então, pode ser que eu esteja equivocado. Às vezes, essas pessoas trabalharam com o temporário há algum tempo. Já tem alguma pontuação. Aí, está mais para frente. Porque não vi muita gente com pontuação baixa, não. Minha pontuação 6, 6,01. Eu já trabalhei no estado em 2011. 2011, um pouquinho, um pouco tempo. Depois, trabalhei em 2019 como temporário. E depois em 2021. Então, assim, até que tem uma pontuação mais ou menos. Aí, estou com seis lá embaixo. Então, olha só o tanto de gente que tem na minha frente. Mais de 4 mil pessoas. E para baixo, não tem tanta gente assim. Então, as pessoas que têm pouco tempo de casa, não fizeram inscrição, não. Poucos fizeram. E se fizeram, talvez alguma confusão aconteceu aí. Pode ser que não conseguiram fazer. Tem agora a reconsideração. O que seria a reconsideração? Você ir e cancelar. Não quero mais a inscrição. Quero desistir. Quero declinar. Tem essa opção agora. Mas eu acredito que a essas alturas do campeonato, quem entrou para a remoção não vai desistir mais. Eu acho muito difícil. A não ser que, sei lá. Não sei. Muito difícil alguém querer desistir. Essas alturas mais vai ter a opção a partir do dia 8 entre os recursos. A opção de desistir. Eu não vou nem olhar o portal net. Porque eu não vou entrar com recurso. Não tenho intenção de desistir. Então, eu vou deixar o portal net lá. Bem quietinho. Até para não cometer como que eu possa clicar em algum botão errado. Pouca gente inscrita. 4 mil e poucos. Então, assim, acredito que muitas pessoas vão conseguir a primeira opção. A primeira opção de escolha vai conseguir. Porque não tem tantos inscritos assim. O que me chamou muita atenção. Eu pensei, poxa, devo ter uma pontuação boa. Não tem, porque 6, eu vi gente com 70, 78, 75, 50. Enfim, tem muito dinossauro aí inscrito na remoção. Mas o que pode ser? O que pode ser também? A maioria dessas pessoas que tem um número alto de pontos estão se mudando. Talvez indo morar no interior ou na bachada. Conseguir comprar uma casa lá. Enfim, terreno. Muitos. A maioria desses que tem muito tempo de casa é porque vão se mudar. Vão para um lugar longe. Então, assim, as vagas aqui na capital, na região metropolitana, vão sobrar bastante. É isso. Boa sorte aí aos inscritos na remoção. A remoção realmente vai acontecer. Não acho que vai ter grandes novidades futuramente. Talvez mais um vídeo falando sobre alguma reconsideração, algo que eles vão publicar. E já no dia 15 de abril, a gente vem com um vídeo aqui falando da troca. Da troca de score. É isso. Até a próxima. Valeu!